Olá galera, peixe da tela! Sejam todos bem-vindos aí no mais um trabalho que eu tô colocando aí no ar aí pra vocês acompanharem, tá? Teve bastante ação nesse dia foi uma brincadeira com o 011, né? O 011 que eu falo é o pessoal de São Paulo, tá? É o DDD de São Paulo, o 011. Desceu o pessoal aqui pra baixada contra o 013, né? Só que eu não subi enquanto foi pra cá nada, mas eu vou mostrar os peixes que eu peguei, tá bom? Foi variedade de peixe, teve betara, teve curvinho, teve peixe voador, peixe laratixa e roubá-lo, tá bom? Variedade de peixe mesmo. Acompanha aí o vídeo, você que não é inscrito ainda no canal no finalzinho do vídeo vai aparecer uma fotinha minha aí, ó você clica na fotinha que já vai direto pra inscrição. Chegando lá na inscrição você se inscreveu? Vai aparecer 3 sininhos você aperta o sininho de cima para todas, vai estar todas aí você aperta todas. Para que? Para que quando eu sair novidade aqui no canal, você receba aí a notificação e você possa estar assistindo o vídeo, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos e fiquem até o final. E chame a vinheta. Vamos lá! Bora que bora que bora! E aí galera! Fechei na tela, sabadão aqui com a galera 011 e 013 Só que agora, ó, é 013 Só que agora, ó, é 013 O balinho Indo pra vida Oi! Ó que sol maravilhoso ali, ó Que lindo nascer do sol Show de bola, cara, ó Estão vendo essa maravilha aí? Show, show, show! Ali na frente ali, ó, tem os caiaqueiros ali, ó Já saiu um peixinho aqui na tela E agora, ó, vai se preparando aí que vai ter mais, galera Vai, galera! Mais um peixinho na tela! Uma curvininha, ó Olha o tamanho da bichinha Não tem nem tamanho, ó Mas vai pra vida, ó Uh! Galera, uma largatixa Dia 25 do sete, sabadão Show de bola, vai pra vida! Olha o tamanho dessa largatixa Só peixe exótico hoje Vem cá, filha! Tá aqui jogando a água O peixe é liso, hein? Vem pra vida! Foi! 5 do sete aqui, ó A Maria Luísa É peixe, vai pra vida! Olha o jopejiga Olha o detalhe do jopejiga, ó Tá todo detonado já De tanta pancada de tumor Isso aí, vai pra vida! Show de bola! A pescaria tá top hoje! Show de bola! Ha, ha, ha! Aí, galera! Dia 25 do sete! Torneio! 011, 013! Mais um indo pra vida! Oi! Aí, galera! Peixe na tela! Como que vão? Olha! Peixe! Peixe! Opa! O que que é isso aqui? Um peixe voador! Jacarezinho! Avião! Cuidado com o peixe voador! Ha, ha, ha! Opa! Quieto! 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 Quieto, rapaz! Vai te liberar! Abre a boca! Opa! Acertada! Abre a boca, filhote! Foi, pra vida! Aê! Foi! Opa! Faz uma betara aí! Dia 25 do sete! 013 aqui, ó! Detonando o 011! Vai pra vida! Vai pra vida! Vai pra vida! Valeu, galera! Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço! É, pessoal! Se vocês estão gostando dos vídeos aí, ó! Vai deixando o like! Tá? Deixa aquele joinha aí, ó! Azulzinho pra mim aí! Né? Se vocês estiver gostando! Aqueles que não foram inscritos ainda no canal, aproveita e se inscreva aí! Tchau! Tchau! Se possível puder compartilhar, né? Esse link aí do vídeo aí pros seus amigos, né? Pros pescadores aí da vida aí! Fica à vontade, tá? Muito obrigado aí Por estar me acompanhando até agora Fiquei uns dias aí sem gostar Porque estava ruim o tempo Aqui na Baixada Santista As duas semanas ventania Chuva Aí de repente O pé pulo muda e a gente já veio pescar Esse é bichão Betarona Pela boca mesmo Aí galera Peixe na tela Betara Linda betara Galera Peixe bom Pedida boa Olha o tamanho da vetara Show de bola É para a vida Foi É para a música Tchau.